Olá amigos, bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o processo de independência que levou o Brasil a tornar-se independente de Portugal. Antes de nós começarmos, nós precisamos recapitular algumas coisas que Dom João VI, quando chegou ao Brasil, ele traz consigo toda a sua comitiva, todo um staff. E ele decide montar aqui no Brasil uma nova metrópole, a exemplo do que já ocorria em Portugal. Então ele começa todo um processo de metropolizar o Brasil. Existia entre a Inglaterra e Portugal um acordo que Dom João viria para o Brasil e ficando aqui, enquanto ficasse aqui, a Inglaterra administraria Portugal em nome do rei Dom João. E isso aconteceu. Dom João veio para cá, chegou aqui em 1808. A partir de 1810, a Inglaterra assume formalmente a administração de Portugal. E isso vai durar até 1820. Dom João aqui, ele vai implementar uma série de medidas. Ele vai criar uma série de instituições. Casa da Moeda, Banca do Brasil, Biblioteca, Arsenal de Marim, Escola Politécnica, Escola de Medicina, vai liberar a imprensa, vai trazer a Missão Artística Francesa que tem por objetivo criar aqui um ambiente de corte. Enfim, Dom João, ele vai metropolizar o Brasil. Em 1815, com a questão de Napoleão Bonaparte resolvida na Europa, ele foi condenado, morreu e tal, os impérios europeus, eles começaram a discutir. Bom, agora que Napoleão já morreu, nós precisamos discutir os antigos domínios das nossas famílias porque Napoleão bagunçou a Europa toda. E no Congresso de Viena de 1815, o Brasil decidiu, Dom João decidiu, então, permanecer no Brasil, mas ele não poderia ficar aqui porque aqui era uma colônia. A permanência dele aqui era uma situação temporária. É nesse momento que Dom João, então, eleva ao Brasil a condição de Reino Unido, de Portugal e Algarve. O que isso significa na prática? Significa na prática que o Brasil tornava-se agora um país. Ele já tinha perdido juridicamente, economicamente, todo o status de colônia, porque desde quando Dom João chega aqui no Brasil, em 1808, ele abre os portos às nações amigas, quebrando assim um antigo pacto colonial. E agora ele cria o Brasil, agora nasce o Brasil como um país. Não era um país independente, mas já era um país. E quem se aproxima de Dom João? Se aproxima de Dom João uma elite rural, uma elite agrária. Essa elite agrária, ela não tinha poder político. Eles estavam construindo um poder econômico. Era uma elite que produzia cana-de-açúcar, estava começando a produzir café. A produção de café ainda era muito incipiente, mas Dom João acreditava muito nessa produção de café, tanto é que ele foi um dos maiores investidores, patrocinadores, para que o café se estabelecesse aqui no Brasil. Pois bem, chega a 1820, lá em Portugal, na cidade do Porto, é clode uma revolução. Os portugueses, eles estavam muito insatisfeitos com o que vinha acontecendo, com a situação deles. Desde quando Dom João veio para o Brasil, Portugal ficou meio que largado. Então aqueles grandes comerciantes portugueses, eles acabaram passando por necessidade. E teve também toda uma crise no mercado internacional de açúcar. Enfim, a verdade é que Portugal estava passando por dificuldades naquele momento. Então, em 1820, na cidade do Porto, era a cidade que mais sofria, porque era uma cidade oriunda de comércio, enfim, na cidade do Porto, eclode uma revolução. E por que uma revolução liberal? Porque eles queriam agora implementar uma constituição. E algumas pessoas perguntam, por que eles não fizeram logo uma república? Porque eles não tinham essa tradição. Então eles não queriam caminhar por essa área, por esse caminho de tentar criar uma república. Eles já tinham a experiência da França, que a França, para poder emplacar a república, ela passou aí mais ou menos um século tentando emplacar essa república. Porque a república vai e volta, vai e volta, Napoleão, Napoleão III, enfim, a França já tinha passado por algumas experiências e os portugueses, eles não queriam passar por essas experiências. Então, eles decidiram, vamos trazer Dom João para cá, fechar as instituições e recolonizar o Brasil. Mas para que isso pudesse acontecer, eles fizeram uma espécie de governo provisório, e nesse governo provisório, eles criaram as Cortes Gerais e Extraordinárias do Reino de Portugal. Era um processo revolucionário, no qual essas Cortes, elas teriam, por função escrever uma constituição e tomar medidas para que o Brasil e outras colônias, principalmente o Brasil, voltassem ao que era antes, voltassem a ser colônia de Portugal, e que eles pudessem obter as suas riquezas de outrora. Acontece que eles convocaram os deputados gerais de diversas províncias do Reino, então, Dom João nomeou deputados gerais para ir para lá, o chefe dessa missão foi Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão do José Bonifácio, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito influente, junto à monarquia portuguesa. Então, vai para lá, liderado com alguns representantes das províncias gerais. Bom, chegando lá, eles verificam que todos os representantes das províncias do Reino, do Reino de Portugal, não conseguiam fazer frente aos representantes das demais províncias, aos representantes de Portugal. E, quando eles começam a perceber, as Cortes Gerais, elas começam a tomar uma série de decisões, aos poucos, eles vão fechando instituições, vão exigindo que Dom João jurasse uma Constituição. Dom João, ele jurou uma Constituição que sequer existia, na verdade, ele jurou um princípio constitucional, porque ele também não queria perder o cargo de rei, o posto de rei. Então, Dom João, ele decide aceitar as Cortes Gerais. E, aqui no Brasil, começam a surgir alguns rumores, alguns grupos políticos, porque nem todo mundo concordava com isso, já antevia que pudesse acontecer algum problema. A verdade é que, quando eles determinam que Dom João voltasse para Portugal, já fica claro quais eram as intenções deles, já ficava clara quais eram as intenções que seria recolonizar no Brasil. Então, começam a surgir aqui três grupos que, de alguma forma, já existiam, mas que ganharam força. Primeiro grupo, o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, ele vai ser composto por uma aristocracia liderada principalmente pelos grandes proprietários. Não só grandes proprietários, mas pessoas ligadas ao interesse da lavoura. O segundo partido, era o Partido Português, composto por grandes comerciantes. Então, esses comerciantes, eles eram mais favoráveis à retomada e aquilo que as Cortes Gerais estavam determinando. Outro grupo eram os liberais exaltados. Esses liberais exaltados eram formados por profissionais liberais, advogados, médicos, pessoas em geral, que decidiam, que tinham propostas um pouco mais liberais, um pouco mais avançadas. Por exemplo, eles queriam uma república, acabar com a escravidão. Ou seja, eles queriam transformar o voto em voto universal, coisa que o Partido Brasileiro não queria. O Partido Brasileiro, ele queria manter no Brasil um certo status que eles haviam conseguido a partir de 1815. Então, o Partido Brasileiro, ele queria a manutenção da escravidão, embora isso não fosse consenso entre eles. Eles queriam a manutenção da grande propriedade rural, latifúndio, para que ficasse concentrado num pequeno grupo de pessoas. Eles queriam a economia agroexportadora, ou seja, não existia aqui um projeto de industrialização. E também, eles queriam os privilégios sociais para as suas famílias. Na prática, eles queriam se transformar em boa sociedade. Mas, para que isso pudesse acontecer, eles precisavam se aproximar de alguém. E, na verdade, eles se aproximaram, então, do príncipe Dom Pedro. O jovem Dom Pedro, ele foi deixado aqui pelo pai dele como regente do reino. E Dom Pedro, então, passou a costurar toda uma questão com essas pessoas. E aí, Dom Pedro I, Dom Pedro I, na época ele não era Dom Pedro I, perdão, Dom Pedro, ele começa a costurar essas ações de forma que ele fosse mantido no trono e que ele manteria os privilégios dessas pessoas. Dom Pedro, ele vai se aproximar muito do Partido Brasileiro, liderado pelo José Bonifácio, mas também vai se aproximar dos liberais exaltados, que eram liderados pelo Joaquim Gonçalves Ledo. Ambos eram membros da maçonaria e, como membros da maçonaria, eles captavam ainda mais apoio. Os dois também eram proprietários de jornal, então, eles conseguiam articular e exprimir as ideias para as pessoas. A partir de 1821, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada e Dom Pedro começa a negociar, a articular isso com esses grupos. Isso fica muito evidente no final de 1821, quando Dom Pedro, ele consegue um abaixo-assinado com quase 9 mil assinaturas e ele tem uma carta expressa tanto do Ledo quanto do José Bonifácio. E no dia 9 de abril, então, de 1822, Dom Pedro publica essa carta e esse dia fica conhecido como o Dia do Fico, ou seja, eu vou ficar no Brasil, eu decido ficar no Brasil. A partir desse momento, começam a ser costuradas as alianças. A partir dali, eles sabiam que a independência poderia acontecer a qualquer momento. Dom Pedro foi costurando essas alianças, mas nem todos os grandes proprietários estavam satisfeitos. Ele fez algumas viagens por Minas, pelo interior do Rio, para negociar. Ainda no final de julho, grandes proprietários de São Paulo não estavam satisfeitos e não queriam fechar com Dom Pedro. Ele decide, então, viajar para São Paulo para poder garantir que aquilo que havia sido acordado com o Partido Brasileiro seria mantido. E nessa viagem dele a São Paulo, ele deixa a esposa dele, Dona Leopoldina Carolina Habsburgo Lorena, como regente do reino e chefe do Conselho de Estado. Uma coisa que eu preciso dizer é que antes de Dom Pedro viajar, ele nomeou José Bonifácio ministro do reino dos estrangeiros e nomeou o Joaquim Gonçalves Ledo como procurador-geral das províncias. Na verdade, ele estava dando cargos para essas duas pessoas. E aí, quando ele viaja, ele vai para São Paulo, ele vai apaziguar a situação lá e consegue apaziguar essa situação em Santos. Mas enquanto ele viajava, chega no Rio de Janeiro uma determinação das cortes gerais que a regência fosse suspensa e que o príncipe voltasse imediatamente a Portugal. Acontece que quem estava no reino no dia 2 de setembro de 1822 era a Dona Leopoldina. E naquele mesmo dia, ela reúne o Conselho de Estado e juntamente com José Bonifácio ela decide formalizar a independência. A nossa independência, ela nasce inicialmente no dia 2 de setembro de 1822. Imediatamente, ele chama o Major Paulo Bregário e manda o Major Paulo Bregário, que é um cavaleiro muito bom, manda ele ir a São Paulo com a recomendação de que entregasse aquela carta, uma carta do José Bonifácio, da Leopoldina, a determinação das cortes gerais e uma carta do pai dele. E o Paulo Bregário, ele faz uma viagem de 5 dias, coisa que foi excepcional, essa viagem durava quase 10 dias de cavalo, então ele foi em 5 dias, quase que não parava para comer, para dormir, porque ele queria entregar. Dom Pedro estava subindo de Santos e quando ele encontra Dom Pedro, Dom Pedro estava ali às margens do Riacho Ipiranga, ele estava ali numa situação delicada e Dom Pedro, ele recebe, ele recebe essa informação sobre a recolonização do Brasil e ele fala lá com os colegas, na verdade quem estava com ele, eram alguns grandes proprietários, eram algumas pessoas, Marquês de Baipendi, Marquês de Valença, pessoas próximas a ele que vieram inclusive e se tornassem ministros. Eles estavam no lombo de mula, então aquele mito que eles estavam com cavalos brancos também não é verdade, eles estavam no lombo de mula e até o próprio grito do Ipiranga, esse grito é meio questionado. O fato é que ele vai para São Paulo, ele permanece em São Paulo, é feito um baile ali, mas ele só formaliza realmente uma carta para o pai dele no final de setembro, ele manda uma carta dele para o pai no dia 22, ou 25 de setembro, não me recordo, e nesse dia ele então rompe com o Brasil. Acontece que não foi tão simples assim, acontece que o rompimento não significou que as coisas ficaram boas, não ficaram claras. Foi programado a aclamação da parte dele, porque dentro da teoria constitucional liberal é preciso que o povo aclame o seu imperador. Foi feita toda uma encenação para que no dia 12 de outubro ele fosse aclamado lá no campo de Santana. Essa aclamação aconteceu no aniversário dele porque as pessoas já estavam acostumadas a festejar os aniversários reais. E aí no mesmo dia do aniversário ele apareceu na sacada, as pessoas gritaram viva Dom Pedro, as pessoas viva, viva o imperador, viva o imperador e tal. E aí pronto, está aclamado, bota aí, ele foi aclamado. Foi mais ou menos assim que aconteceu, ninguém contestou e vida que segue. Só que houve as chamadas guerras de independência. muitas províncias não reconheceram o governo do Rio de Janeiro e começaram as guerras de independência. Dom Pedro, então, teve que contratar mercenários para lutar em várias batalhas, principalmente no Nordeste do país. Principalmente no Nordeste do país. Essa situação só vai ser apaziguada em 1826 quando a Inglaterra oferece um acordo ao Brasil. Esse acordo prevê que o Brasil pagaria uma multa de 2 milhões de libras externinas. Em troca disso, a Inglaterra reconheceria a independência do Brasil e reconheceria também e Portugal também reconheceria a independência do Brasil. Dom Pedro, que estava com as finanças do Império bem debilitadas, acabou, então, em 1826 pagando essa quantia e a Inglaterra reconheceu, Portugal reconheceu. Um fato interessante é que Dom João pedia que ele fosse aclamado como Imperador de Direito do Brasil. Então, isso também foi conhecedido. Por quê? Não sei. Só sei que Dona Carlota Joaquina até o final de sua vida, Dona Carlota Joaquina, aquela mesma que dizia não gostar do Brasil, ela assinava Carlota Joaquina, infanta da Espanha, rainha de Portugal, imperatriz do Brasil. Dom Pedro, então, ele consolida em 1826 a independência do Brasil. Pouco tempo depois, o pai dele veio a falecer em 1826 ainda, Dom João vem a falecer e Dom Pedro assume como Dom Pedro IV de Portugal. E lembram vocês aquela Constituição lá atrás de 1820 convocado pelas Cortes Gerais? Pois é, meus amigos, quem sancionou essa Constituição foi Dom Pedro em 1824, ou seja, os portugueses levaram seis anos para construir uma Constituição. Até a nossa Constituição saiu antes, em 1824. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Um forte abraço e até lá. para as próximas aulas. para as próximas aulas. para as próximas aulas. para as próximas aulas.